Bom dia, nerdinhos, detudos, fãs de jogos, pra quem não me conhece, eu sou o Ogro, sou analista de esportes e eu recebo nas lives perguntas diárias sobre o Valorant, se eu acho que será um jogo fracassado ou bem sucedido. Eu já respondo aqui que será um jogo bem sucedido, eu tenho toda a certeza disso, vou colocar aqui os argumentos e aí vocês discutam comigo se vocês acham o contrário, beleza? O primeiro ponto é, os requisitos mínimos desse jogo são realmente baixos, realmente alcançáveis. A Riot está falando que o jogo poderá ser jogado por PCs de até 10 anos atrás. Pra nossa realidade, pra nossa sociedade, que não tem o poder de compra muito legal, poder jogar um jogo desse nível com um PC torradeira é excelente, eu tenho certeza que vai pegar a player de mãosada. Para além dos requisitos mínimos, mas ainda falando de infraestrutura, os servidores do Valorant serão robustos, com 128 de tick rate. Pra quem não sabe o que isso significa, 128 Hz na atualização do servidor, significa que a sua gameplay será muito fluida. O servidor vai checar 128 vezes por segundo se houve algum dano, se houve alguma movimentação de personagem. Esses servidores com tick rate alto, acima de 120, não acontecem em todos os jogos, são custosos, são relativamente raros. Que eu me lembro aí, as franquias Battlefield se esforçaram muito pra terem servidores bastante precisos, bastante possantes. Battlefield 4, Battlefield 5, tem servidores de até 144 de tick rate. São servidores caros, nem sempre as empresas investem nisso, já o Valorant garante que todos os jogos terão servidores de pelo menos 128. Isso é maravilhoso. O atraso é reduzido, pra se você não tem uma conexão muito legal, o atraso entre a confirmação do seu tiro e a confirmação do tiro, dano, movimento. Tudo isso é reduzido, então a sensação muito mais fluida, muito mais gostosa do jogo estará lá. Tocamos no assunto de conexão também, a Riot garante que em média o jogo será jogado com menos de 35ms de ping. Eles dizem, estaremos por todas as partes, então já garantia que haverá servidor sul-americano. Servidor sul-americano é uma preocupação constante da comunidade, já que em vários jogos nós não achamos jogos por aqui, partidas, e temos que conectar no servidor norte-americano, jogando com ping mais alto, jogando com atraso, enfim, não falando nossa língua. Então a Riot já garante pra gente que teremos servidores sul-americanos, se pá, diversos servidores. Mais um ponto que ajuda demais a popularidade do game. Quarto ponto e importantíssimo, o jogo é free to play, o jogo será gratuito. No Brasil, cara, isso faz todo sentido. Ninguém tem 200 conto pra pagar no jogo AAA, aqui está o jogo AAA de uma empresa renomada, gratuitamente. A garotada vai pegar isso aqui, nossa, mas vai pegar pela boca. Isso aqui vai pegar player de braçada. Isso aqui será muito, muito, muito forte. A Riot, primeiro, ela domina o mercado, primeiro ela conquista a comunidade e depois faz dinheiro. E esse é o quinto ponto que eu coloco aqui pra dizer a vocês que o Valorant será um sucesso. O quinto e mais importante ponto, que depende de uma análise um pouco mais profunda, não tem a ver com aspectos objetivos de tick rate, de lag, de ping, MS, etc. É que a Riot trata o jogo e a comunidade com respeito. A Riot gosta do seu jogo, a Riot gosta dos seus gamers. E eles conquistam primeiro a comunidade, eles conquistam primeiro o jogador, antes de pensar em fazer dinheiro. Isso aí é uma máxima e é um problema de tantas empresas muito grandes que colocam excessivamente em seus jogos, microtransações, passes de batalha caros, loot box, que já se provou que é um jogo de azar, né? É inclusive viciante em alguns países. Isso é proibido e regulamentado, por exemplo, na China. Então a Riot é exemplo do League of Legends. O que eu tenho sentido, porque eu tenho jogado League of Legends também, é que eles te encantam primeiro, eles te deslumbram primeiro. Primeiro eles te oferecem algo que você nem sabia que você queria e depois eles recebem por aquilo voluntariamente. Eles te fazem apaixonar a ponto de você virar e falar assim Caramba, eu quero gastar dinheiro nisso. Eu tenho jogado isso e esse jogo tem sido tão bom durante tanto tempo. Toma aqui meu dinheiro, não tem problema nenhum. Essa é a estratégia do League of Legends, por exemplo. E é um jogo que me emocionou e me surpreendeu muito por funcionar nesse esquema. Free to play, um jogo extremamente bem cuidado. Um jogo com suporte, um jogo que você sabe que não vai acabar daqui a um, dois anos, que vai ter continuação, que vai ter DLC, tudo gratuito, vai ter expansão, vai ter história, vai ter lore, vai ter paixão pelo que está sendo desenvolvido e simplesmente a empresa não quer focar no dinheiro, não quer focar no dinheiro que o eSports dá, ou não quer focar no dinheiro que as vendas dão. Isso pra mim é o maior ponto positivo. Dentre todos os outros pontos positivos que eu listei aqui. E a questão do ponto negativo em relação ao jogo é muito de gosto. O que eu ouvi a galera falar é que, ah, não gostei do estilo do jogo, prefiro mais estilo CS, mais estilo Overwatch. Mas isso é muito subjetivo, o jogo nem saiu ainda e nós teremos tempo pra provar e comprovar se isso é verdade. Se você discorda de algum dos meus argumentos, deixe nos comentários. Se você gostou do material que eu produzi aqui, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande beijo do Ogro e até a próxima. Um grande beijo do Ogro e até a próxima.